e fala galera beleza bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal e hoje vamos começar a ver aí é as miniaturas que eu peguei recentemente quem não viu o último vídeo acompanha lá tá bem bacana hoje a gente vai começar a ver detalhadamente aí essas quatro primeiramente tá e vamos que vamos já fortalece galera deixa aquele like deixa aquele joinha deixa seu comentário positivo se inscreve ative sempre as notificações também para você não perder nada começando então com essa daqui a gente vai abrir tá ó todas as miniaturas são escala 164 tá ó picapes aí da marca autoword uma marca e bem bacana miniaturas aí super pesadas tá bem detalhada na escala 164 então ó essa aqui que a gente vai ver é uma chevy cheyenne stepside 1973 vamos abrir aqui e já vai deixando seu joinha deixa seu like positivo e é claro vamos aqui vamos aqui essas miniaturas galera galera ó pelo menos essas duas que eu vou mostrar para vocês acho legal que elas vem com essa caixinha né para você guardar miniatura dentro eu acho que é um item também colecionável né eu tenho algumas aqui eu acho legal né fica bacana não ocupa tanto espaço não tá aí é um diferencial legal 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 né ó vem toda personalizada com a marca a escala aqui uma foto da miniatura o nome ó então é bem legal né e agora vamos para ela aqui vem no blisterzinho também protegendo e aqui está a miniatura em si que é o que a gente vai ver agora detalhadamente ó deixa eu puxar o zoom aqui olha só que que bacana chevy cheyenne aí tá ó bem pesada como eu falei né chassi todo em metal olha que chassi bonito bem detalhado tem um step aqui também né aqui ó alto word aqui o nome bem pequeno da miniatura né as rodinhas aí com pneus de borracha tá rodinhas clássicas aí né tipo a calotinha essa daqui não abre as duas portas mas ela abre a tampinha traseira e o capô que eu já vou mostrar olha a cor dela que bonita é um verde oliva né é tipo cor de azeitona e o teto branco olha que combinação linda né então vamos ó vamos ver aqui a traseira as lanterninhas pintadinhas ó o nome chevrolet aqui na tampinha né plaquinha detalhada 1973 tá ela abre a tampa traseira abre bem ó ó chega a passar de 90 graus aqui ó então isso é bem legal tá ó abre bem mesmo show de bola aqui a carroceria dela né teto branco olha que destaque lindo né que fica aqui fica aqui a outra lateral ó bem bacana as portas não abre tá e agora a frente ó a frente com essa grade muito bacana farolzinho pintado o pisca o símbolo da chevrolet aqui ó tá e aqui abre o capô ó deixa eu abrir aqui pra vocês eu ver se eu tenho aqui uma unha aqui para abrir olha lá motorzinho detalhado eu acho bem legal esses motores detalhados assim ó tá vendo na cor laranja olha lá Né, motorzinho aí, show de bola Provavelmente um V8, né Show de bola Então tá aí, o interior não é detalhado É todo preto Né, mas miniatura incrível Vamos pra próxima A próxima é o mesmo modelo, porém Muda a cor Só muda a cor, tá Olha só, mesmo esquema Chevy Cheyenne 73 Né, vamos abrir aqui Tirar aqui a Miniatura aqui do blister Picapes eu coleciono todas Né, luzes Sem a embalagem, né, tem gente que coleciona Lacrada e eu não dou conta Olha só, caixinha, mesmo esquema Fica até legal, fica um item também Colecionável, ah, deixa eu tirar o zoom aqui Ó Olha que bacana E aí você vai montando, vai empilhando, fica bem legal E aqui a miniatura Mesmo esquema da outra, né Vem no blister ali protegendo E essa também é linda demais, ó Mesma coisa, tá Só muda mesmo a cor O teto branco também Esse vermelho tá muito lindo A roda é igual a outra, tá Ó, todos os detalhes Ó, o mesmo esquema Aqui também abre, né Ó, essa já tá bem mais Mais durinha do que a outra Ó, abre bem Carroceria Né A outra lateral aqui Que cor linda também Você que gosta dos meus vídeos Você que tá Tá sempre acompanhando aqui o conteúdo do canal Cara, fortalece a gente, tá Deixa seu comentário Isso é sempre bom vocês participarem dos vídeos, né Eu tô sempre de olho nos comentários Dando coraçãozinho Então é isso E Se quem puder, né Lógico, deixa seu like, tá Isso ajuda muito Vamos ver primeiro essa vermelha aqui Continuando a pegada aí de vermelha, ó Marca Auto World também, tá Escala 164 Ó Aqui é Limitada em 13.816 unidades Não é tão rara, né Quando a tiragem é muito alta assim Não é tão rara, tá Série Premium, né Chassi de metal Pneuzinho de borracha E essa daqui é uma 79 Chevy C10 Escort Dale Sport Tá Picape aí Lindíssima, né Só não entendi Por que que botaram Isso aqui é tipo uma capa de revista, ó Edição especial E tal Só que botaram, né O modelo é o mesmo Botaram uma outra diferente, né Mas enfim Vamos abrir aqui pra gente ver Dá pra abrir por baixo aqui já Ela sai facinho Tem um blister Protegendo, né Ó Igual as outras Tá Deixa a cartela ali Olha só que linda Essa combinação de cor Deixa eu puxar aqui no zoom Olha que linda A roda já é diferente, ó Tem um pneuzinho Faixa branca, né Eu acho muito legal Essa também não abre as portas E essa também Ah não Aqui abre, ó Já vou mostrar Mas olha que legal Preto Brilhante Com a faixinha amarela E em cima vermelho Ficou muito legal Ó O capô Bem detalhado Três tons aqui, ó Né Um amarelo mais claro Um mais escuro E um vermelhinho E no meio preto Linda demais, viu O interior dela Ó O interior dela Se vocês conseguem ver O banco é vermelho Olha lá que legal Né Fica bem bacana Uma A traseira, ó Né Chevrolet em branco escrito Ficou muito lindo As lanterninhas pintadas Abre Aqui, ó Né Essa aqui já abre 90 graus, né Show de bola Ó Outra lateral aqui Né Pneuzinho Olha a frente dela Tá Vamos ver a diferença Da outra Olha aí, ó São modelos diferentes, né Então A frente muda Tá vendo Legal, né E agora vamos ver Como que é o motor Dessa daqui Que ela também Abre o capô Tá bem travado Mas olha aí Mesmo motor, tá Ó Meio que padrão, né Da Auto World Esse motorzinho Show de bola Pelo menos é detalhadinho, né É bem bonito Então tá aí Mais um aí Show de bola Para-choquezinho preto Ó Embaixo Mesmo esquema, tá Praticamente o mesmo chassi E é isso Agora que eu reparei Um para-choque vermelho Com essa faixinha preta E o de trás é todo preto Ficou bonito Detalhe legal Show de bola, né Vamos agora Para a última Desse vídeo Né Esse verdão Aqui bem bonito Essa série Racing Legends Né Eu tenho algumas Dessa série Essa série é bem legal Tem muita picape Show de bola Mais uma aí Essa daqui Já é uma 1973 Chevrolet C10 Tá Olha aí Escala 164 Essa já tem uma tiragem Bem Bem mais baixa Ó 2496 no mundo Tá Então já é bem mais rara Então tá aí Vamos abrir aqui Para a gente ver Todos os detalhes Escala 164 Pineuzinho de borracha Essa aqui Já tem essa Esse detalhe aqui Que abaixa aqui O blister Né Para você tirar Cara que cor linda Viu Esse verde aqui Tá Olha só Isso que eu deixei Para fechar o vídeo Com ela Que essa é a mais bonita Tá Ó Essa já está Meio frouxa aqui Ó Mas na hora que você Abaixa Ela fica bem firme Então olha só Que linda Cara Faixinha Verde no pneu Olha que legal Combinando com a logo Ali ó Chevrolet Verdinha também Vários nomes Aqui Tá vendo Decais e tal Né Aqui tá escrito Fighting Irish Não sei o que significa isso Né Olha aí Olha que bacana Cara Que cor linda Esse verde Viu E essas faixas aqui Azul com branca Ficou Sensacional Deixa eu ver se tem Alguma coisa Ó Aqui eu sei que tem Um carro Dragster Né galera É dragster não Um carro de arrancada Né É um Camaro Camaro 71 Se eu não me engano E aí tem essa picape Tá Eu não sei se o piloto Tem essa picape Deve ser alguma história Nesse sentido Aqui deve ter uma Depois eu vou dar uma olhada E posso até falar Para vocês depois Mas é isso aí Né Parece que O cara fez a picape E o carro dele De corrida E tal Iguais Né Ficou lindo demais Isso é louco Ó A frente dela Mesmo da outra Né Mesmo modelo Ah não Né Não É diferente Deixa eu ver aqui Ó É É esse mesmo modelo Aqui Só muda alguns detalhes Tá Mesma coisa Olha que linda Essa faixa Essas faixas Cara Achei legal Vamos ver o motor Logo Como é que é Ó Mesmo esquema Tá vendo Isso aqui é motorzinho Padrão mesmo Da Autoword Né A marca Utiliza esse molde Esse motor Muito lindo O banco dela É preto O que mais me impressionou Foi a cor dela Né Achei muito bacana Olha só que legal A tampinha traseira Também tem as faixas Ó Dá uma continuidade Ó Você olha assim Tá vendo A traseirinha O teto Também E o capô Olha que louco Que fica O verdão Bem bonito Ela abre aqui Show de bola E é isso galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Tá Deixa aquele like Seu comentário E valeu Até a próxima